Primeira dica, analise todo o processo. Analisar, pessoal, não é crianças, presta atenção. Analisar não é ler o processo, tá certo, gente? Presta atenção. Analisar o processo, eu preciso ler todo o processo, professor? Não, é só analisar, tá, gente? É só analisar. Ou seja, você vê os principais pontos, que é a petição inicial, tá certo, gente? Que é a defesa, que são os documentos que foram apresentados, e assim sucessivamente. Então, analisar o processo, você vai conhecer exatamente os pontos principais daquilo. Tá certo, gente? Isso é muito importante para todos, tá? Muito importante mesmo. Outra. Dentro de um parecer, você como assistente técnico, uma dica muito importante. Presta atenção. Sempre procurem ser o quê, meus caros? Foquem em pontos específicos. Eu já vi pareceres assim, pessoal. Olha, a assinatura é falsa por uma análise geral. Isso é genérico. A assinatura é falsa por quê? Porque o ataque é totalmente distinto. Aqui, analisando o relógio, nasceu o ataque em tal hora, o remate em tal hora. Nós temos os preciosismos de uma assinatura que é diferente de outra. Faz a comparação e assim vai. É isso que faz toda a diferença. Então, não seja genérico. Vá sempre de forma pontual. Tá certo, gente? De forma pontual. Vamos dar sequência. Vamos lá. Isso que eu já falei, pessoal. É muito triste ver isso, viu? Muito triste mesmo. Tá, gente? Não ataque a pessoa do perito. Sempre ataque o laudo. Vamos parar de atacar a pessoa do perito, tá, gente? Eu já vi muitas impugnações nessa linha. E eu te garanto, meus caros amigos, repito, eu te garanto que, olha, é triste ver isso. E alunos nossos, nós não ensinamos assim. Nós nunca ensinamos a atacar ninguém. E sim ser um excelente profissional. E aí